Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o Luiz Carlos, do canal Bíblia, a fantástica Palavra de Deus. Bom, eu estava assistindo a BBC News, que é um programa da TV a cabo da Inglaterra, e eu estava assistindo a morte, sobre a morte do príncipe de Ediburgo, ou do marido consorte da rainha Elizabeth da Inglaterra. E aí eu vi uma notícia ali sobre Satan Shows, que significa tênis satânico, e aí isso me tirou a curiosidade. Uma querida irmã já tinha me enviado alguma coisa sobre isso, eu já tinha visto, mas quando eu vi lá na BBC News, aí eu falei, eu vou fazer um vídeo aí sobre isso. Eu complementei com uma pesquisa, e junto com essa notícia da BBC News, que falava sobre Satan Shows, aí eu fiz uma pequena pesquisa. E aí eu dei uma olhada e descobri, vou colocando as fotos para vocês aqui, que a empresa MSCHF, ou MSHF, fabricaram um tênis, né? Essa empresa, o que as empresas fazem? Elas têm uma marca e elas cedem essa marca para outras empresas fazendo esses produtos. Por exemplo, a Nike. A Nike não tem uma loja da Nike, né? A Nike é uma franquia. E a Nike dá essa franquia, ela vende essa franquia para outras empresas, e essas empresas fazem tênis, né? E colocam o logotipo da Nike. Então, essa empresa, MSCHF, elas fizeram um tênis chamado Satan Shows, ou tênis satânico, né? E esse tênis custa 1.018 dólares. Por quê? Porque tem uma passagem bíblica em Lucas 10, 18, que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. E disse-lhe Jesus, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Então, por isso que o preço é 1.018 reais, por causa da passagem de Lucas 10, 18, tá? E a Nike ficou, assim, espantada, né, com isso. A Nike, inclusive, entrou com processo contra essa empresa, porque a Nike teme que a empresa seja machucada, né? O nome da empresa, comercialmente falando, seja machucada por isso. Então, a Nike, imediatamente, já com os advogados, já entraram em juízo contra essa empresa, que eles cederam a marca, né? Inclusive, tiveram muitas reações online acerca desse tênis. O governador da Dakota do Sul, Christian Owen, ele compartilhou uma imagem dos sapatos ao lado de um aviso que dizia, estamos em uma luta pela alma da nossa nação, né? Causou muitas reações adversas esse tênis. E muitos ficaram chocados com isso. Inclusive, teve um rapper, né? É, que eu não sei o nome dele, é, Lil Nas X, né? Que fez a propaganda, colocando as fotos aqui, e que gerou uma grande comoção nas mídias sociais devido a isso. Tá? Então, você vê aqui a marca do tênis, Lucas 10, 18, e foram feitos 666 tênis, 666. Olha, o número da besta lá de Apocalipse. Foram feitos 666 tênis, que se esgotaram rapidamente, foram vendidos rapidamente. Tá? E nesse tênis, também tem, lá embaixo, né? No tênis tem, deixa eu abrir aqui, né? Satan Shows, ele tem, ele é vermelho, né? Tem as marcas vermelhas, tem o pentagrama, que é um símbolo do satanismo. Tem uma gota de sangue humano embaixo dele. Como se Satanás estivesse pisando nos seres humanos, tá? E eles são todos números individuais, né? Número 1, número 2, número 3, até o 666. Então, é o seguinte, o espírito satânico está no mundo, né? A palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. E existe um espírito satânico em torno do mundo, incutindo na nossa mente coisas satânicas, tá? Só que algumas coisas são muito claras, são muito à vista, né? Você facilmente percebe, tá? Como o vídeo anterior que eu postei sobre aquela parada satânica, né? Ali no Egito, onde as múmeras estão indo de um museu para o outro, antes da Páscoa, antes da Passar, né? Que é da Páscoa hebraica e da Páscoa dos cristãos, desafiando Deus, né? Desafiando, falando, ó, estamos aqui, estamos fazendo um culto, uma parada de adoração aos reis antigos faraós, que eram deuses e outros eram semideuses. Então, fizeram essa parada. Então, uma coisa clara, né? A gente vê aí o dedo de Satanás, do inimigo das nossas almas, do inimigo do mundo. E aqui também, né? Você vê claramente a afronta de Satanás contra a humanidade, contra os seres humanos. E muita gente comprando, né? Então, meus irmãos, como diz lá em Mateus 24, o tempo está chegando. O tempo está chegando. A humanidade está cada vez mais se voltando contra Deus. E o inimigo, o diabo, está colocando na mente das pessoas para elas se afastarem de Deus. Pandemia, guerras, doenças, enfim. Tudo que está cercando a humanidade hoje demonstra que Jesus está voltando. Porque tudo isso já está escrito na Bíblia. A fantástica palavra de Deus já está escrito lá que tudo isso ia acontecer, tá bom? Então, fique atento, tá bom? Eu só queria dar esse alerta aí para vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vós e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.